Pessoal, nesse dia eu vou trazer um tema, é um pouco polêmico, mas eu acho que ele tem que ser abordado, é muito importante ser abordado Então, nessa coisa eu vou falar qual o tema, então, vamos lá Pessoal, qual é esse tema? Eu tava vendo um vídeo na internet, será que é no Instagram? Que tem um goblah que o cara não bateu e mesmo assim o outro cara contou o buchano e quebrou o braço dele Galera, tipo assim, eu vou falar as duas situações Em questão de treino, logicamente, se você encaixa o armlock, vem que vai esticar, vem que vai machucar o seu parceiro de treino Você solta, só que você fala pra ele, ó, tava desse jeito aqui, se ele continuasse, ia quebrar seu braço Então, chegou nesse limite aqui, ele ia você bater, pra senão se machucar Mas já em questão de competição, pessoal, eu acho que realmente você só solta quando o juiz mandar Se infelizmente o braço do cara quebrar, acontece, entendeu? Porque, imagina, tem muito cara que é mala, que tipo assim, você pega o golpe, encaixa Aí, você meio que pelo medo de machucar, você acaba soltando Aí depois o juiz pergunta, você bateu? Aí o cara, não, eu não bati, entendeu? Porque, tipo, também foi falta de honra dele Porque ele podia falar, não, eu bati, realmente, já tava encaixado Mas não, ele quis tirar a vantagem Então, por isso que, tipo, você só deve soltar o golpe quando o juiz, em questão de competição, né? Quando o juiz chegar e falar, barulho, aí você solta Antes disso, não solta, por quê? Porque tem muito cara que é esperto, ele vai querer usar da malandragem Muitas vezes você finaliza o cara Aí ele dá uma de doido lá, ele diz que não foi finalizado E você acaba tendo que voltar à luta Pela luta que você já tinha finalizado e ganhado Isso, em torção, porque tem questão de estrangulamento Pô, se pegar, isso é até mais perigoso Porque, realmente, até vai isso, meio pro juiz Que ele tem que ficar atento Muitas vezes o cara tá estrangulando Outro cara já tá apagado O juiz não percebe E acaba, pô, porque se você ficar muito tempo com as vidas respiratórias bloqueadas Pode dar um problema Então, pô, por isso que tem que ter Pra ser juiz, tem que ser gabaritado Tem que ter uma experiência É todo mundo que, ah, treinei eu já quero ser juiz Quero ser árbitro, não é melhor dizendo Não tem como, você tem que ter um curso Pra se capacitar Então, esse é meu ver, pessoal Questão de treino, pô, melhor é soltar Não machuca o seu passeio de treino Mas avisa ele das consequências que aconteceram se ele continuar Suportando o golpe Encaixado, entendeu Porque a articulação Ainda tem esse Esse BA Que tipo assim Beleza, machuca Mas A questão do estrangulamento Pô, o cara vai apagar Entendeu Então, muitas das vezes Tipo, o cara Por ser responsável dos iniciantes Tão começando Aí, ah, um encaixa um Mata leão Aí o outro não bate Aí não tem ninguém vendo O cara vai ficar lá arrochado Até Acabar o tempo Porque ele não vai ter a noção De que o cara tava apagado Então, tem que ter Cuidado em contar isso Por isso que sempre Tem que ter alguém olhando O rolador de iniciantes Pra isso Não ocorrer esse acidente E em questão do golpe encaixado Pessoal, igual eu falei no começo Cara, se for treino Igual eu falei Você solta Mas mostra pro seu adversário Pro seu passeio de treino As consequências de ficar esticado Se for competição Cara Só solta com o juiz parar Porque Talvez você vai acabar sendo prejudicado Porque assim Quem vai nos campeonatos Sabe o que tem o risco Se se machucar Entendeu Então Não é cobrir quem tá Se você tá aplicando o golpe Dentro das regras Não tem nenhum golpe legal Você tá no direito Porque Se o cara não bater Você vai puxar até Infelizmente Mas ficar o braço dele Cabe ele bater e desistir Porque na hora que ele bater e desistir Você tem que soltar Entendeu Então esse é meu posicionamento Beleza Deixa aqui embaixo também Sua opinião Então Se gostou do vídeo Se inscreve no canal aí Ativa o sininho Certo Também deixa o like Fortalece muito pessoal Também todos os patrocinadores do canal Tá aqui na descrição Certo Essas são minhas redes sociais Tá bom Então Tamo junto Pus Tchau 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 Tchau